Nota de falecimento convite a família Pedro Braga em nome dos filhos Eric, Paulo e memória Aldo conhecido por alemão Júnior e André Tem o difícil dever de comunicar aos seus parentes e amigos o falecimento de sua muito amada mãe, avó, bisavó, sogra, irmã e tia Marinete Braga da Silva Conhecida por dona neta de Pedro Braga O corpo está sendo velado na central de velório Jesus de Nazaré, de onde seguirá em cortejo fúnebre Às 10 horas da manhã desse domingo, 21 de julho, para o cemitério Bom Jesus, na cidade de São Bento do Una Onde será sepultada, desde já, a família Braga profundamente enlutada Agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã Noticiamos o falecimento de Marinete Braga da Silva Conhecida por dona neta de Pedro Braga